A música nas sombras Um animal que ronda No véu do luar Deus saiu dos teus olhos Eu rolo pelo céu Feito um amor que queima Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música nas sombras O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o amor O amor e o poder O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você tem E as coisas que você tem